Participe da campanha Povos Indígenas Unidos pela Vacinação contra a Covid-19 gravando um áudio ou um vídeo. Caso sua opção seja para gravar um áudio, adote os seguintes procedimentos. Escolha um lugar o mais silencioso possível e grave seu áudio. O áudio deve ter no máximo um minuto. Agora, se a sua opção é gravar um vídeo, adote os seguintes procedimentos. Coloque o seu celular na horizontal, escolha uma paisagem boa e grave seu vídeo com no máximo um minuto. Inicie o seu vídeo dizendo o seu nome, etnia, nome do Dicei e a língua na qual sua mensagem está sendo gravada. Ao concluir o seu vídeo ou áudio, encaminhe o material para o WhatsApp 619-9856-4997 Juntamente com a informação de texto sobre o nome, etnia, nome do Dicei e língua na qual sua mensagem foi gravada. As mensagens serão publicadas no portal saúdeindígena.saude.gov.br no Instagram da CESAI, arroba cesai.ms, no canal do YouTube e em mensagens de grupos de WhatsApp. Prezado parênteses amigo, a Covid-19 é uma doença que ainda não possui cura, que atingiu todos os países do mundo, incluindo o Brasil e as aldeias do nosso distrito. A população indígena foi considerada prioridade máxima pelo governo federal. Por isso, nosso povo recebeu doses para vacinar todos os indígenas que são atendidos pela CESAI. Eu já tomei a vacina. Se todos nós tomarmos, conseguiríamos vencer essa doença. Não acreditem em notícias falsas. Recebam a equipe de vacinação da CESAI e tomem a vacina. Juntos seremos mais fortes. Ajudem a divulgar essa mensagem. Vacina sim. Parênteses. Eu já tomei a vacina. Se todos nós tomarmos, venceremos a Covid-19. Ajude a divulgar esta mensagem. Participe da campanha. Grave seu áudio ou vídeo em sua língua. Juntos somos mais fortes e venceremos a Covid-19.